É assim apaixonada demais, pra tocar no seu coração, quem sabe dança gostoso Olha onde que a gente chegou, é um lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser, hoje sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou, aliança no medo é o brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer, pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas, que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto, minha vida sem você não faz sentido, fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou, é um lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser, hoje sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou, aliança no medo é o brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente, quem tá apaixonado, dá seu gostoso Eu e você já tava escrito nas estrelas, que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto, minha vida sem você não faz sentido, fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto, é amor papai Eu te amo tanto, minha vida sem você não faz sentido, fica pra sempre aqui com você Eu te amo tanto, minha vida sem você não faz sentido, fica pra sempre com você Eu te amo tanto, minha vida sem você não faz sentido, fica pra sempre com você Eu te amo tanto, minha vida sem você não faz sentido, fica pra sempre com você Eu te amo tanto, minha vida sem você não faz sentido, fica pra sempre com você